Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos fazer, né? Eu já ensinei aqui no canal a fazer pudim normal, com leite condensado. Ensinei também vocês a fazerem o pudim na airfry, né? Então, a gente vai fazer outro pudim, também vamos fazer na airfry, e é três ingredientes só que vão, tá? A calda do pudim eu já ensinei também vocês em um outro vídeo, se quiser eu posso deixar aqui também como fazer a calda, mas vamos lá. Aqui eu adicionei quatro ovos, tá? Aqui tem uma xícara de açúcar, nós vamos colocar aqui. Esse pudim não vai leite condensado, tá bom, gente? E aqui eu tenho meio litro de leite, que a gente vai adicionar. Agora nós vamos bater. ó, e aqui então, pessoal, a gente bateu por aproximadamente cinco minutos. Agora nós vamos despejar essa mistura na nossa forma. Ó, gente, então aqui tá o nosso caramelo, tá? Nós vamos colocar o nosso pudim aqui agora, ó. E agora nós vamos colocar na airfryer, vamos colocar um papel alumínio em cima, tá? E vamos levar na airfryer por cinquenta minutos minutos a duzentos, cento e oitenta graus. Eu digo o tempo certinho para vocês. Ó, gente, então aqui eu coloquei já o papel alumínio, tá? Vou levar aqui no nosso airfryer, você não vai botar água, tá? Só a forma mesmo, ó. A gente vai colocar aqui no cesto. Nós vamos deixar duzentos graus por cinquenta minutos, tá? Ó, gente, aqui eu vou tirar o nosso pudim, ó, ele ficou por cinquenta minutos. Ó, gente, aqui então, é... Eu vou deixar o pudim aqui, tá? Ele tá bem quente. E agora em seguidinha que ele der uma esfriadinha, eu vou abrir. Vou mostrar para vocês como ele ficou, tá? Ó, gente, então aqui o nosso pudim já foi refrigerado na geladeira. Ele não fica muito alto, né? Porque vai poucos ingredientes, né? Então, agora nós vamos desenformar ele, tá? Eu mostro para vocês. Olha, gente, ele ficou assim, aqui ele ficou um pouquinho, pedacinho ali, ó. Tá vendo? Pedacinho que é dali do cantinho. Olha que lindinho que ele ficou. Eu já comentei várias vezes com vocês aqui no canal que eu adoro pudim com furinho, né? Olha que delícia que ele ficou, ó. Ó. Olha que lindo, gente. Hum, chega a estar salivando aqui. Eu vou cortar um pedacinho, bem pequenininho, só para a gente, para mim mostrar para vocês como ele fica, tá? Olha, gente, eu tirei aqui um pedacinho. Ó, bem pequenininho, mas só para mostrar para vocês como ele ficou, ó. Vou provar. Vou deitar ele. Olha, gente. Hum, nossa. Parece que vai leite condensado, viu? Mas não vai. Mas ele fica muito gostoso. Hum, não perdi em nada para o pudim de leite condensado. Muito bom. Hum, que delícia, gente. Tá bom? Então, esse foi o vídeo, né? Mais uma maneira que eu ensinei de fazer pudim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.